Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou Eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum Mas esta viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do homem, quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Nossa Senhora da Paz Amém Meus irmãos e minhas irmãs 29º domingo do tempo comum E a liturgia da palavra Nos convida a reconhecer a importância da oração Na vida do cristão Na vida de todos nós Começando pela primeira leitura Tirada do livro do Êxodo Uma leitura emblemática Que nos mostra aqui A necessidade A força O poder Da oração Os amalecitas vieram atacar Israel Amalecita era um povo Um povo guerreiro Um povo inimigo Do povo israelita Não Não se sabe muita coisa desses amalecitas Os descendentes de Amalec O que se sabe é que eles tinham uma certa descendência De Exaú O irmão de Jacó Diante deste ataque dos amalecitas Moisés dá uma ordem a Josué Josué era o primeiro colaborador de Moisés Moisés era o grande líder O libertador Um patriarca Um profeta E Moisés disse Escolhe os homens Escolhe Monta o exército E vai combater contra os amalecitas Amanhã Estarei de pé No alto da colina Com a vara de Deus na mão Josué Josué obedeceu a Moisés Foi para o fronte Foi para a linha de batalha Com o exército dos israelitas Combater os amalecitas Subiram ao monte Moisés Arão E Ur Ou seja Ele não estava sozinho Ele tinha colaboradores Subiram a colina E Moisés começou a rezar Moisés começou a orar E como é que Moisés rezava? Com as mãos levantadas Essa era a forma que Moisés orava a Deus Enquanto Moisés conservava a mão levantada Israel vencia O povo de Deus vencia E diz a palavra que quando Moisés abaixava a mão Os amalecitas começavam a vencer a guerra E aqui a gente já encontra todo o sentido Moisés de mãos A questão não está na mão Está na oração Mas as mãos é a expressão Por que que a gente levanta as mãos Para rezar o Pai Nosso? É esse gesto, né? Que a liturgia nos convida A nos elevarmos a Deus O coração e a alma Por isso o ser humano, né? Na sua Ele tem assim Tanto a mão como o pé São considerados canais, né? Que se conectam Que se ligam assim Tanto a dimensão do sagrado Das energias De tudo aquilo que está Ao redor de nós Tanto para absorver Principalmente pelos pés Quanto para emanar Através das mãos Por isso Todos os itos católicos Nós temos o que? Imposição de mãos Não é uma coisinha qualquer Não é só uma Para ficar bonitinho Não, porque isso aqui comunica Comunica coisas espirituais E isso Moisés está nos confirmando Na palavra hoje Só que Moisés com os braços Levantados E aí Também já estava meio Uma idadezinha chegando, né? O que que ia acontecendo? Cansado É guerra É guerra Meus irmãos Era a noite inteira Não tinha Não tinha E Fisicamente Ele foi se entregando O que que aconteceu? O povo de Deus Começou a perder E aí E aí O que que os seus O que que o E o que que o O Arão Fizeram Pegaram lá uma pedra Senta Moisés Mas não baixa as mãos Moisés sentou E continuou Na oração No combate E aí Juntou um de cada lado Segurando o braço dele Para não Abaixar Para não cair Para não ceder Para não esmurecer E assim eles foram Assim eles foram Na oração E quem venceu a guerra? O povo de Deus Josué Derrotou Amalek E sua gente A fio de espada Meus irmãos e minhas irmãs Vejam O poder da oração Nós cristãos Precisamos ter essa consciência Aonde está A nossa força A nossa força Não está em nós A nossa força Não está nas nossas Boas ideias A nossa força Não está Em nossa Inteligência Em nossos esforços Humanos A nossa força Não está na nossa Estrutura Na nossa tecnologia Nada disso Se o cristão Não entender Que a sua força Está em Deus Nos Senhor Está a nossa força A gente vai Sempre enfiar Os pés Pelas mãos E a gente vai Patinar Na vida Por isso Compreender isso É uma premissa Na vida cristã A necessidade De rezar Sempre O que Jesus está falando No início do evangelho De hoje Jesus contou-lhes Uma parábola Para ensinar Aos discípulos A necessidade De rezar Sempre 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 Sem nunca Esmurecer Sem nunca Parar Porque a força Não está em nós Ela vem de Deus E é na oração Que essa força Vem É na oração Assim como foi No antigo testamento Padre Mas essas guerras Poxa vida Mas Deus Entra no meio Disso Matar gente Arma Espada Derramar sangue Claro que nós Precisamos ler O antigo testamento Na perspectiva Do novo E na perspectiva Do novo testamento Quem é o nosso inimigo Não são homens De carne e osso Como nos diz São Paulo São os espíritos E potestades Espalhados pelos ares A nossa guerra É espiritual Claro E o mundo espiritual Ele vai agir Através de pessoas E de estruturas Concretas no mundo Mas não é contra eles É contra O mundo espiritual E para guerrear E vencer No mundo espiritual Você precisa Estar no poder De Deus E não pelas Tuas forças Entenda isso Acabamos de Sair de um cerco De Jericó E viver o cerco De Jericó E viver essa batalha Porque Muita gente Que vinha para a missa Não tem a proporção Do que é isso Acha que veio na missa Chevei um padre Rezou E está tudo certo Não A missa é a ponta Do iceberg Mas Por trás disso Há um trabalho espiritual De intercessão Muito forte Porque é batalha E se não A coisa não acontece Enquanto todos Estavam aqui Louvando Cantando Rindo Chorando Tinha gente Aqui do lado Durante toda a missa Todos os dias Moisés Mãos levantadas Diante do Santíssimo Sem abaixar a mão Por vocês Para que a vitória Acontecesse aqui No fronte Na batalha Se não tem oração Nada acontece Meus irmãos Se a gente não entendeu Isso A gente não entendeu A fé cristã Jesus insistiu Tanto Jesus precisava Rezar Não precisava Ele é o criador De todas as coisas Ele é Deus Ele tem a plenitude Da força Mas Ele quis Rezar Primeiro por uma necessidade De comunhão Com o Pai Oração é isso Intimidade Comunhão Segundo Para dar o exemplo Aos discípulos Para dar o exemplo Aos discípulos Os discípulos viam Jesus falava É assim que tem que ser Façam como eu Eu dou-lhes o exemplo Se não for assim Não haverá vitória Não haverá vitória Na tua vida Como é que está A oração É isso que a gente Tem que entender Às vezes a gente Reclama A gente murmura Mas a gente não tem Vida de oração Mas como pode um cristão Não ter vida De oração Ah eu venho na missa Uma vez por semana É pouco Claro a missa É a grande e maior Oração da igreja É a supremo O ato de culto E de louvor A Deus Mas você tem que ter A oração É no dia a dia É diário Olha para os judeus Olha para os muçulmanos Vai ver como que o muçulmano Vive a sua fé Cinco vezes por dia A oração Ali E ele é fiel Para tudo que está fazendo Se volta lá para a Meca Se ajoelha E faz as orações E muitas vezes Nós cristãos assim Ah Acho que não precisa não Acho que hoje Eu não vou rezar não E a gente vai perdendo Essa conexão A gente vai perdendo Essa força A gente vai perdendo Essa unção Do Espírito Santo Claro que oração Tem várias Modalidades De oração Poderíamos assim dizer Existe reza Que a gente fala A oração É fórmula Decorada E tem oração Que é espontânea Ambas são válidas Desde que você faça De verdade Com o coração E não da boca para fora Existe oração De súplica Existe oração De louvor Existe oração De ação De graças Existe oração De petição Existe oração De renúncia Existe oração De libertação Existe oração De combate espiritual Então é dentro Daquilo que você Está vivendo A sua necessidade Que você vai canalizar E dirigir A sua oração Não pode ser Somente aquilo Todo dia A mesma coisa Não Porque nem sempre A sua necessidade É a mesma Tem dia Que a gente tem Muito mais É para agradecer Do que para Para pedir Oração Também é Escuta A gente acha Que oração É só falar É só Blá 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 Muita palavra Às vezes A oração É silêncio É olhar É respirar Mais na presença Ouvi-lo Escutá-lo Deixar ele Também Nos falar Ah meus irmãos O que seria Da igreja Sem a oração Muitos não sabem Não conhecem A vida religiosa Principalmente A vida contemplativa Mosteiros Conventos Monges Monjas Freiras Freis De clausura Que que é clausura Você fica lá Não pode sair Para nada Você dedica Sua vida Somente Para rezar E vai morrer Lá dentro Que até o cemitério É lá Entrou Para nunca mais Sair E o que que Esses homens e mulheres No mundo inteiro Né Aqui em Londrina Temos Temos mosteiros De contemplação De clausura E no mundo inteiro Nós temos Que que eles Tanto rezam Padre Por nós Por você Pela igreja Fique imaginando O que seria Da igreja Sem a oração Desses homens e mulheres No anonimato No silêncio Ninguém vê Não sai no jornal Mas tira Tira essa oração Tira a base Da igreja Tira o alicerce Da igreja Se nós estamos Como estamos É porque Né Eles estão ali Bravamente Valentemente Hoje nós celebramos Santa Teresa Teresa de Ávila A grande reformadora Do Carmelo Teresa entrou Para o Carmelo Estamos falando Do século XVI Na mesma época Que a reforma Lutero Para um lado Teresa Para o outro Teresa Que entrou No convento De Carmelitas Que é convento De oração Mas ela via Que as irmãs Não rezavam As irmãs Era uma oração Mecânica Da boca para fora Uma coisa estranha Aquilo foi Inquietando Teresa Ela precisou Pegar uma doença Ficar doente Quase morrer Para conhecer Um livro De oração E aquele livro Foi a transformação Ela aprendeu a rezar E ali começou As experiências Místicas Foi crescendo Aquela grande Mulher Né E aí se tornou A reformadora Do Carmelo Começou A construir Vários Conventos Com ordem Da igreja O Carmelo Reformado O chamado Carmelo Descalso Voltando As origens Da oração Essa mulher Essa mulher Nos deixou Um legado De espiritualidade A vida espiritual Castelo interior Moradas Ela destrinchou Né Esse progresso Na vida de oração Que todos os batizados Podem conhecer Ter acesso Buscar E como isso Nos edifica E nos ajuda Por fim Meus irmãos O evangelho Jesus Para dar o exemplo Da necessidade Da oração Conta essa parábola Um pouco estranha Né Um juiz Injusto Uma viúva Lá Que ficava lá Pedindo a fazer Justiça E aí ele falou Bom Eu não Eu não Queria perder tempo Com essa mulher Mas Para ficar Livre Dela De tanto Que ela está Me importunando Eu vou Resolver O caso Vou fazer Justiça Para E aí Jesus vem Falar Se até Esse juiz Injusto Fez A justiça Divido A insistência Oportuna Inoportunamente Como diz São Paulo Na segunda Leitura Jesus diz Que dirá Deus Que não é Um juiz Injusto Mas é um Pai de amor Portanto Perseverar Na oração Sempre Peça Essa graça Ao Senhor Peça Essa graça Ao Senhor De ir Desenvolvendo Na sua vida Também Essa intimidade Esta Sede De Deus Para que Possamos Também Nós Nas lutas E batalhas Da vida Vencer Tem hora Que a gente Tem que ser Josué Sim Você está No fronte Você está Na linha De frente Você tem Que fazer A sua parte Mas tem hora Que você tem Que ser Moisés Porque senão A vitória Não virá Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém